Olá meus amores, meu nome é Odete, sou criadora desse canal e hoje nós vamos para mais um vídeo de reciclagem. Eu te convido a ficar para ver que ideia legal essa de reciclar. Você pode estar reciclando vários tipos de garrafa para essa ideia e hoje eu te convido a ficar aqui comigo para ver esse vaso que vai ficar uma fofurice, tá? Vou estar utilizando essa garrafa, a decisão, a indecisão é se eu vou pintar ela depois que estiver pronta ou não, mas no decorrer do vídeo, daqui até lá eu vejo e a gente vai conferir no final, tá bom? Então, vou estar utilizando essa garrafa, né? Que você vai poder estar utilizando essa ou qualquer uma outra nesse mesmo estilo ou caso você queira como outras também, tá? E a ideia dessa desse vaso eu vi no canal da Nete Araújo, tá? Vou estar colocando aqui em cima o canal dela para você estar conferindo as ideias maravilhosas que ela tem lá. Então, ela já fez vários tipos de base com vários tipos de embalagem, esse mesmo tipo de base. Caso você tenha interesse, eu posso estar trazendo mais alguma, algum outro, alguma outra ideia com esse mesmo tipo de ideia, tá? Vou estar utilizando a garrafa, cabo de vassoura, tá? Aquele cabo de vassoura que que quebrou, que não serve mais, você vai estar utilizando. O que que você vai fazer? Vai estar acerrando, fazendo uns pedacinhos assim. Esses aqui eu já medi, eles passaram um pouquinho de 5 centímetros, tá? Eu até queria um pouquinho maior, como eu já tinha cortado, então eu vou utilizar esse tamanho que também dá. Você vai estar acerrando aí com uma serrinha, alguma coisa que você tem em casa, tá? Você vai estar acerrando e vai estar tirando dois tamanhos iguais. Peguei esse vaso aqui, que é a altura que eu quero que ele fique. E vou estar medindo, mas antes disso eu vou estar retirando a embalagem. Olha só, eu já marquei. Em todas essas garrafas tem essa marcação aqui, ó, de um lado, de um lado e do outro. Vou estar me baseando nelas duas. Então, aqui vai ficar os dois, as duas laterais. O mesmo tamanho do pedaço de cabo de vassoura que eu cortei, eu fiz, recortei um papel, eu acho que fica bem mais prático pra você não tá fazendo e errando, ó. Recortei um pedaço de papel do mesmo tamanho, vou medir ele ao meio, e aqui nessas marcações aqui, eu vou colocar essa partezinha que eu dobrei aqui em cima, ó. Já guardei o pincel, mas eu vou estar marcando aqui com o lápis. O tamanho que que eu recortei, eu vou estar fazendo a marcação aqui. Eu tenho um pincel de marcar, ó, não sei se vai dar de ver direito, ó, mas o tamanho que eu vou precisar aqui, eu demarquei aqui, vou fazer a mesma coisa do outro lado. E agora eu vou estar recortando, tá? Vou estar recortando essas duas partes. Primeiro, eu vou estar fazendo o corte aqui embaixo, tá? E pra depois vir com a parte de cima. Primeiro eu vou vir com o estilete, vou cortar essa parte aqui. E aí E aí E aí E aí Vou pegar um estilete menor Esse tá muito grande Consegui encontrar um menor É um bastante velhinho Mas é com eles que eu vou estar utilizando Esse aqui até cortar mais rápido Porque o outro já tá bem cego Cortei aqui nessas demarcações Onde eu marquei O ruim é que não dá de ver direito Agora eu vou fazer o que? Vou recortar aqui Eu vou até recortar um pouco acima Pra depois eu ir cortando com a tesoura Tá? Eu prefiro, nossa Eu prefiro ir cortando com a tesoura Fugir um pouquinho aqui Mas eu prefiro ir cortando com a tesoura Porque o corte tá melhor Ó Olha só Cortei Tirei essa parte aqui Vou guardar Porque essa outra parte Dá de fazer um rostinho Então vamos ver o que ainda vai sair daqui Em um próximo vídeo Tá? Agora Eu já cortei essa parte aqui embaixo Vou tá recortando aqui Lá naquela linha Que eu mostrei pra vocês Que ficam nas laterais Ó E vai ficar assim Vou tá utilizando Essas duas partes E vou tá colocando aqui, ó Vou fazer isso com o outro lado Terminando de cortar Você vira Quebra as duas laterais Pra Pra que ele fique Bem melhor O que que eu vou fazer aqui agora Eu já fiz essas partes Aqui eu vou tá Colocando um prego Em cada um dos lados Tá? Mas Antes eu vou tá dando uma É Eu vou tá Arredondando aqui essas partes Pra ficar igual Ao cabo de vassoura Só mostrando algo Pra vocês, ó Aqui Eu tirei uma diferençazinha Aqui nessa parte aqui embaixo Tá? Eu fiz antes de fazer Essa parte aqui Arredondada Que é onde eu vou tá Colocando O cabo de vassoura Ó Agora eu vou vir com o prego E vou tá colando E vai ficar formando A minha panelinha Tá? Só recapitulando O que que eu tô utilizando Aqui nessa Nessa arte de hoje Martelo Tinta spray Que eu não havia falado antes Tá? Usei estilete Pra fazer os cortes Tesoura Prego Cabo de vassoura E vou tá utilizando Tinta prime Também vou tá usando Beton Pra alguns detalhes Mas tudo que eu tô usando Na questão de pintura É opcional Tá? Você pode utilizar Do jeito que você Só fez Já pode já plantar Fazer os furos O que que eu fiz aqui Ó Como eu fui passar Tinta spray Eu cobri A parte da madeia Porque eu queria Ela com esse lado Mais rústico Então eu cobri Ó Com o plástico O próprio plástico Que tinha na garrafa Cobri E Vou tá fazendo A retirada agora E agora Nós vamos tá Fazendo uma pintura Bem fácil Bem simples Bem rápido mesmo Vou tá utilizando O saco Ó O saco Aí aqui no fundo Eu vou dar Um nó Vou fazer um nó E vou virar o saco Pro lado contrário Enchi Agora eu vou dar Um outro nó Pra ficar Com essa parte Aqui assim Pra que isso aqui Com isso aqui Eu vou tá fazendo As flores Tá Vou fazer Apenas Talvez Uma flor Aqui Mas Eu já fiz outros Se você também quiser Ver mais ideias Também vou tá trazendo Aqui pra você Também Tá bom Ó Já mostrei pra vocês Como faz essa parte aqui E o que que eu vou tá fazendo Eu vou tá melando Ele aqui Eu posso colocar A tinta no prato Vim com ela no prato Pegar aqui a tinta no prato E já fazer isso Mas eu prefiro fazer Com o pincel Por quê? Porque eu acho que Vai gastar menos tinta Sem ter que tá sujando também Porque nunca volta A mesma quantidade Que se retira Tá E E a tinta que eu vou tá Utilizando É essa aqui O azul celeste Vou tá utilizando O azul celeste Pra fora E vou tá utilizando O verde água Pra fazer o miolinho da flor Tá Mas primeiro Eu vou tá fazendo isso aqui Eu espero que eu consiga Mostrar direitinho Eu vou fazendo isso Observem Então fazendo isso O que que eu vou fazer? Só mais um pouco aqui Que eu percebi Que não tá Totalmente Como eu quero É só mesmo Pra ficar mesmo Bem cheinho Os locais Onde vai ser aplicado Aí tá aqui ó Todo sujo O que que eu vou fazer? Vou fazer isso Agora o que que eu vou fazer? Vou vir com uma camada Do verde piscina De dentro pra fora Pra me dar um contraste Dentro Da flor Que já foi colocada Então é só agora Ter o cuidado De colocar No mesmo local Mesmo que não fique totalmente Tá Mas o legal É as cores Que vai ficar Ó Então essa primeira parte Da flor já foi feita Agora eu vou tá fazendo As flores E o miolinho Também da flor E agora Com o verde O verde pistache Vou tá fazendo As folhas Tá E agora eu vou tá fazendo E agora eu vou tá fazendo Fiz aqui essa parte das folhas, só dar uma reforçada nessa aqui, que eu achei que ela ficou um pouquinho apalhada. Ó. Com o marrom, o marrom escuro, eu vou com o fundo do pincel, vou estar melando o fundo do pincel e vou estar fazendo isso. Ó. 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 E ficou assim a minha panelinha. Se você gostou dessa ideia, deixa aí o teu like, o teu comentário, tá? Coloquei betume aqui nas laterais. Pra dar mais uma impressão. Olha só a mão dela toda suja. Pra dar mais uma impressão de envelhecida. As folhas na pressa. Não deu de fazer um detalhe legal, tá? Mas da próxima vez. Essas folhas aqui já ficaram melhores. Então, se você gostou da ideia das flores, deixa aí o teu like, o teu comentário. Se você não entendeu, posso tá voltando aqui, tá? Com mais calma e tá mostrando pra você. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí o teu like, deixa o teu comentário. Você também pode tá indo lá no canal da amiga de onde eu tirei essa ideia. Tá bom? Eu gosto de fazer, de colocar alguns detalhes. Também gosto de deixar a ideia de que você pode também tá só fazendo e utilizando da maneira como tá. Ela sempre faz e deixa sem a pintura. Então, se você quiser dar uma conferida, vai lá no canal dela. Vou tá deixando o canal dela aqui do lado pra você tá procurando e vendo as ideias lindas que ela faz com cabo de vassoura e garrafas, tá bom? Então, vamos tá reciclando, tá reutilizando. Quando eu for fazer, quando eu for tá plantando, eu vou tá fazendo o furo de drenagem. Terminei de fazer agora e ainda não fiz, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí o teu like, o teu comentário. Até o próximo vídeo. Se assim o Senhor nos permitir. Beijos.